Se inscreva no canal Valdelício Garcia Segura Alô, Aninha Estou pedindo pra me perdoar Estou pedindo pra você me amar Me perdoa tudo que eu fiz Sem você eu não sou feliz Eu fiquei lá pensando em você Eu sou pimento e perdendo em mim Isso é amor, isso é amor, isso é amor Eu te amo Estou pedindo pra me perdoar Estou pedindo pra você me amar Me perdoa tudo que eu fiz Sem você eu não sou feliz Eu fiquei lá pensando em você Eu sou pimento e perdendo em mim Isso é amor, isso é amor, isso é amor Eu te amo Estou pedindo pra me perdoar Estou pedindo pra você me amar Me perdoa tudo que eu fiz Sem você eu não sou feliz Eu fiquei lá pensando em você Eu sou pimento e perdendo em mim Isso é amor, isso é amor, isso é amor Isso é amor, eu te amo Todo mundo falava Mas você não ouvia Nunca acreditava No que a gente dizia Hoje só me padece E me triste demais Eu te amo Alô galera do Rebola e Desce, nosso abraço Fui de mim, nunca mais Você é linda, como vai? Não, não posso entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando um dia sujo e com nada Outra eu estava aqui traindo Segundo a cura e sigo sofrendo Quando somente tu, ó minha amada Não deve acreditar em nenhum ator Fazendo tempestade, como vai? Oh, de mim Nunca mais Você é linda, como vai? Não, não posso entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando um dia sujo e me contaram Com outra eu estava aqui traindo Segundo a cura e sigo sofrendo Também somente tu, ó minha amada Não deve acreditar em nenhum ator Fazendo tempestade, como vai? Não deve acreditar em nenhum ator Você é linda, como vai? Não deve acreditar em nenhum ator Eu queria que você... Cada verso da canção Eu escrevi com emoção Lágrima de sentimento Sempre durmo no relento Eu sou um menino de rua Olhando pra lua Mas vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê, mamãe? Cadê meu lar? Eu penso a teclam na saudade Quero paz Sigo em frente Sou carente Sou carente Cadê, mamãe? Cadê meu lar? Eu penso a teclam na saudade Quero paz Sigo em frente Cadê, mamãe? Cadê? 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 Cad Cada verso da canção Que eu escrevi com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no redento Eu sou um menino de rua Olhando pra lua Mas vazio por dentro Sou clarente Sou clarente Cadê mamãe, cadê meu lar? Me peça a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Sou clarente Sou clarente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Eu peço a Deus pra me ajudar 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 Eu peço a Deus pra me ajudar